Oi, bom dia! Hoje a nossa aula de português vai ser da correção das tarefas que nós fizemos esses dias. Eu pedi para vocês fazerem lá na página 222, né? Os exercícios 1 e 2 e depois o 3 da 223. Então, vamos lá! Na página 222 tem esse exercício. A coragem nasce no coração. Número 1. Observe o quadrinho a seguir. Salvem-se-se! Ela está dormindo. E aí a gente observa aqui as imagens, né? A letra A diz assim. Relacione as duas colunas. Salvem-se-se! E depois, ela está dormindo. Uma frase está no interativo e uma no gerúndio. Qual está no interativo? Olha essa. Salvem-se-se! Indica um pedido, indica uma ordem, né? Então, é o interativo. Agora, essa outra. Ela está dormindo. Dormindo é algo que está acontecendo, né? Ela está neste momento dormindo. E a gente pode ver o verbo terminado em indo. E isso indica o gerúndio. Letra B. Escreva o infinitivo dos verbos a seguir. Novamente, infinitivo é o verbo terminado em R. É a forma como nós encontramos o nome dos verbos no dicionário. Salvem vem do verbo salvar. Dormindo vem do verbo dormir. O exercício 2. Observe as frases a seguir. Circule os verbos nas frases, né? A letra A. Então, vamos lá. Nesta primeira. Faça silêncio. O verbo é o faça. Na segunda. Ande depressa. O verbo é ande. E a outra. Fale baixo. Fale. Esses verbos estão no. Reparem, ó. Faça silêncio. Ande depressa. Fale baixo. São pedidos. São ordens. Então, eles estão no interativo. Este exercício 3. Ele está na página 223. Então, vamos lá. Leia a tirinha. E identifique onde houve emprego do gerúndio e do gerundismo. Lembrando que o gerundismo a gente consegue substituir por um verbo, né? Sem que ele esteja no gerúndio. O gerúndio é algo que está acontecendo naquele momento. Então, vamos ver. Você vai estar me repreendendo ou vai estar apenas conversando? Depois. Vou tentar fazer você entender que está ficando muito tempo no celular. Olha essa letra, essa primeira aqui, ó. Esse primeiro quadrinho. Vou estar... Você vai estar me repreendendo ou vai estar apenas conversando? Será que a gente não tem como substituir esse vai estar me repreendendo? Porque você vai me repreender e depois vai estar apenas conversando, vai estar conversando ou vai conversar, né? A gente não precisa colocar dessa forma. Agora, nesta segunda aqui, imagem, neste segundo quadrinho, a gente não tem como substituir. Porque olha só, que está ficando muito tempo no celular. E está ficando é o que está acontecendo, né? Então, olha só. O gerúndio. Na fala da... Primeiramente, na fala da criança, que é esse aqui, ó. A criança falando, né? Foi empregado o gerundismo, que é essa ação que eu falei pra vocês, que a gente pode trocar essa locução, né? Estar me repreendendo por um único verbo. E essa na que o adulto está falando. Está acontecendo o gerúndio, ó. Por quê? Ficando é algo que está acontecendo e a gente não substitui. Qual fala precisa ser reescrita? Como você a reescreveria? Acabei de dizer que a fala da criança, né? Do menino. Então, vamos lá. A primeira fala precisa ser reescrita. Então, poderia ficar assim. Você vai me repreender ou vai apenas conversar comigo, tá? Então, no lugar de vai estar me repreendendo, ó, a gente coloca o único verbo. Vai me repreender ou conversar, tá certo? Bom, então hoje a nossa aula é essa, a correção da tarefa. A tarefa de vocês, agora, de hoje, é a página 224. Lá na página 224 tem o exercício 4 e tem a brincadeira E, tá certo? Eu vou querer ver essas atividades na nossa aula online, onde eu vou escolher alguns alunos para falar as respostas, tá bom? Tenha uma quinta-feira com muita alegria. Um grande beijo. Tchau.